Bora! Porto de azar. Santi, Miguel! Bora, Miguel! Está fechado! Chega lá, está saindo! Mete o corpo! Gabiano, mete o corpo! Mete o distinto! Gabiano, a primeira coisa, está aos chaltos, é encostar logo! Gênesis, homem espato! Santi Ferreira, tiro e costo! Bora nas árvores! Miguel, mexer! Chega primeiro! Bora! Calma! Estão às costas, vocês! Olha, é essa recepção! Matias! Lucas! Vai, Matias! Um, dois! Vai! Um, dois! Bora, Tatiana! Bora, Matias! Bora, Matias! Agora, dois seguros! Jogê, pela lá! Lourenço, Lourenço! Vai lá, pede Fabiano! Lazar, entra nas costas do Fabiano! Santi! Isso! Ganhenca! Não para! Abra, Miguel! Até ao fim! Até ao fim! Isso! O Val, Lourenço! O Val, Lourenço, um público! Muito excelente! Oi! Até ao fim! Até ao fim! É um, dois! Estudas! Miguel! Alba! 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 Obrigado. 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 Corre para motivar. Vou colocar à Richards. Domina a bola. Olha aí. Olha as costas. Isaac, não estás a ver, Isaac. Avisou o teu colega. 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 O teu colega. Avisou 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 o teu colega. O teu colega. Avisou o teu colega. Avisou o teu colega. Avisou o teu colega. Avisou o teu colega. O teu colega. Avisou o teu colega. Avisou o teu colega. Avisou o teu colega. Avisou o teu colega. O meu colega. Que espírias a gravar! Digem o teu colega. Avisou o teu colega. Avisou o teu colega. Avisou o teu colega. Avisou o teu colega. Nazar, Nazar, vai tu. Florente, faz com o Nazar, como se fosse o Miguel. Joga, joga, joga. Vai, valeu. Reage, faltinha, faltinha. Calma, calma. Faltinha, calma. Vicenta, Vicenta! É o contrário, pá! O que é que a gente anda a ensinar, pá? Não, 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 não. Oh, os gatos, vocês não matem do coração, meu. Joga! É, 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 fora por aí, fora por aí. Anda, para lá, para lá, para lá. Anda, anda certo. Não os gatos. Forte, Fabiano, forte. Perdem todas as bolas. Foi o Tatiana que vem. Vicenta, vai perto, primeira, Santos. Não tem folha, Santos, não tem folha. Santos, não tem folhas da primeira, Santos. Não tem folhas da primeira bola, anda lá. Fabiano, rápido. Sente e baixa. Edu, vamos lá. Bem, Fabiano. Edu, trabalha com o Nazar. Olha, Edu, muitas vezes está o Nazar no apoio, quando segurar. Forte. Vai, Cetra. Acredita. Ora, João. Olha o Lucas. Um, dois, três. Bora, anda. Edu, Edu, Edu. Edu, Edu. A questão é, Edu. Joga, Joga. Vai, tu, Cetra. Florença. Florença. Senhora. Florença, até o fim. Encosta, Edu. Encosta, Edu. Encosta, Edu. Edu, já lá estavas à meia hora. Como é que eu chegas dessa bola? Fosca-se. Há sempre qualquer coisa para engatar a gente. Ande, Edu. Cetra, vamos ver, Cetra. Edu, não é as tuas. Atenção. Forte, Santi. Forte a linha, Cetra. Santi, mais perto. Santi. Estou segura. Calma, Edu. Olha. Gás, gás, gás. Vicente, para frente. Fica, Marta. Fica. Fica. Anda, Lourenço. Anda, Lourenço. Eles não o faz. Está fechado, Nazar. Nazar, procura o Vigério, Nazar. Nazar, ao contrário, não tens? Procura o Vigério. É ele que vai criar o Fri. Dois para o U. Vistão. Vicente. Boa, boa, boa. Ande, é tu. Faga o Vigério. É o Vigério. Lucas, Lucas, fora. Toste, João. Toste, João. Toste, João. Toste, João. Toste, João. Toste, João. Olha, continua. Continua, continua. 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 Continua, Lucas. Olha, o Nazar tem que ficar. Sobe, João. Sobe, João. Vai-te a procurar se tu soltou. Sobe, João. Vicente. Sobe, João. Está a jogar, está a jogar. Anda, Nazar. Está a trabalho? Bora, perdeu o ganho. Bora aqui. Vamos aqui. Corta azar. Bora aqui, Lucas. Vai. Corta, Durezo. Corta. Corta. Não deixa, Tatiana. Não deixa. Vem. Vai, Tatiana. Vem lá, abogado. Durezo. Vai lá, Durezo. Sai, Nazar. Vai lá, Artur. Anda, rexergo. Rexergo. Vai. Bora aqui. Bora, Lucas. Corta, Tatiana. Artur. Bora, Artur. Três. Vira tudo. Tudo. São João. Vem, senhor. Entra, baixa e baixa. Entra, baixa e baixa. Entra. Calma, Eduzo. Estou pronto recuperados. Calma, esconde. 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 Vai, Sabeira. É o quê? 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 É? Olha, João. Chega primeiro. Joga de cutoteando. Todos. Vai a despacho, João. O presidente da Lejana cola. Todos. Oh, é o quê? É o quê? É o quê? João? João? É o quê? É o quê? Ó. É o quê? É o quê? É o quê? Aplausos O que é isso? Outra, outra aqui. 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 Outra aqui. Outra, outra aqui. Outra aqui. Outra, 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 outra aqui. Outra aqui. Outra, 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 outra aqui. Outra aqui. Outra, 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 outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra, 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 outra aqui.